Estão apanhados da malta, baldoce toda! Ora quem é que temos aqui? O Sr. Pedro Guedes? Boa, e mais? Aquela tratinete que está ali ao fundo, que é uma que? Uma lata ou ita e trinta. De quantos waters? Como é que é? 5.800. O próprio não sabe qual é a potência de tráfego que tem. E temos aqui o Sr. Paulo Sousa, tem aquela linda coisa que está ali, que está sempre em morrença e, portanto, espera-se até que consiga a escala de estímulo. Chega. Porque às vezes não chega. Chega, chega. Só não chega que eu não carrego. Ora, estamos aqui, onde é que isto é? Rotunda do Mar do Grilo. Estamos na rotunda da Nato, que não vamos filmar. É para não nos chatearem. Não ferra para aquele lado, não é? E vamos seguir aqui por esta estrada em direção à Lagoa. E vamos lá. 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 E vamos lá.